O Superior Tribunal de Justiça aceitou o recurso especial de uma mulher que pediu a mudança do nome registrado em cartório para outro que ela é conhecida desde criança. Uma mulher moradora do Maranhão procurou a justiça para trocar o nome que foi registrado por outro que era conhecida no meio social e familiar desde a infância. Ela se chamava Raimunda e pediu para trocar por Daniele como era conhecida. A mulher alegou que a situação causava constrangimentos no dia a dia por gerar desconfiança e insegurança das pessoas. O Tribunal de Justiça do Maranhão negou o pedido por entender que o prenome não era motivo de constrangimento. A mulher entrou com recurso no STJ. Em seu voto, o ministro Marco Buzzi observou que o tribunal vem adotando postura mais flexível em relação à mudança do nome, pois cada situação precisa ser analisada individualmente. Segundo o ministro, nos casos em que não há vício ou intenção fraudulenta, a doutrina orienta que quando a pessoa está há muito tempo usando o prenome, é suficiente para justificar a alteração do registro civil de nascimento, já que faz valer o direito da personalidade do indivíduo e reflete a vontade em integração social.